Quem ouviu? Vocês ouviram, né? Deixa eu contar pra vocês essa história aqui rapidinho. Tudo que vocês estão vendo acontecer aqui é com o dinheiro da prefeitura que a gente economizou. Mas olhem só, pra vocês verem como é que é o ser humano. Um deputado que quer ser candidato a prefeito de São Luís, pegou o advogado dele e entrou na justiça pra eu não poder botar asfalto em mais nenhum bairro de São Luís. Vejam essa situação. Mas eu sei que a resposta dele, nós vamos dar na hora certa. Porque eu já determinei os advogados do município que entrem na justiça e quem segura na mão de Deus, ninguém derruba. A gente vai levar pra frente. E querendo ou não, querendo ou não, esse deputado que é pré-candidato vai ter asfalto na Vila Furio. E a obra começa já já, na hora que eu terminar de falar. Mas eu quero dizer da felicidade de estar aqui com vocês. Dizer da felicidade de poder realizar esse sonho. Depois de 32 anos que vocês estavam aguardando. Eu quando desci a primeira vez ali, que fui passando, eu desci logo no Galeta.